Ela escreveu Davi, Salmo 133, 1 Com o bom somar ver que os irmãos estejam em união Vamos esperar, viu? Deus, Deus, aleluia, Deus, aleluia Glória a Deus Glória 1 Samuel 17, verso 32 Todos que acharam, digam amém Amém Os irmãos aí no fundo me ouvem perfeitamente Glória a Deus, viu? Aleluia Está escrito assim a palavra do Senhor Davi disse a Saul Dois pontos Quem disse, disse alguma coisa Vamos ver o que é que Davi disse para Saul Não desfaleça o coração de ninguém Por causa dele Teu servo irá A peleja contra o Subisteu Dobre sua atenção E guarde essa palavra Está escrito Davi disse a Saul Não desfaleça o coração de ninguém Por causa dele Por causa dele Teu servo irá A peleja contra este Filisteu Diga glória a Deus Diga aleluia Glória Aleluia Coloque a Bíblia na cadeira Façamos mais um minuto de oração Como toda assembleiana de costume Como toda assembleiana de costume Aprendemos que muita oração é muito E pouca oração é pouco E nenhuma oração, nenhum Então vamos orar ao Pai Soberano Deus e Eterno Pai Uma vez mais na Tua presença Nos encontramos Te glorificamos Te exaltamos Pela primeira parte deste trabalho Meu Deus Agora que estamos A Deus adentrando Oh Pai A Tua palavra Meu Deus Não me põe como João Batista Escreveu Oh Pai Capítulo 13 Versículo 30 É necessário Que Tu cresça E que eu diminua É necessário Que Tu apareça E que eu desapareça Meu Pai Meu Deus Nesta noite eu te clamo E te peço Se estás comigo Uma vez mais Nesta noite Me dê um sinal Neste lugar Começa a envolver A Tua igreja Com o Teu Espírito Santo E com fogo Vai renovando agora Aquele que estava frio Vai tocando agora Naquele meu Pai Que precisa de um toque Com o Teu Espírito É agora É agora É agora É agora Taca meu Deus Eu não posso tocar Arranca todo mundo No meio do teu povo Este teu povo Amém Vai envolver Vai envolver na Tua igreja Meu Deus Nessa luz De glória Vai envolver na Tua igreja Do Teu Espírito Santo Vai envolver na igreja Da palestão São Meu Deus Nós estamos aqui Dependentes da Tua glória Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amém Eu me emponho Como o Senhor Fala 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 Que o Teu sermo Ouve Fala Que o Teu sermo Ouve O Rabacate O Rabacate O Rabacate O Rabacate O Rabacate Abre o céu Sobre esta noiva Envolve Crentes A maior dimensão A qual eles nunca Viveram antes Para que o Teu nome Seja glorificado Amém E graças a Deus Aleluia Quem pode Assente No Seu lugar O Rabacate